Sexto e todos os dias no Tricor News, você sempre está bem atualizado. A gente traz todas as novidades do Fortaleza Esporte Clube para você. Sexta-feira, 12 de janeiro, e muita notícia que a gente tem para te dar, tá? Tem informação nova sobre o Luquinha. Será que ele vem mesmo? Como é que está essa negociação sobre esse atleta? Eu trago alguns detalhes para você. Você sabe por que o Bruno Melo ficou no Fortaleza? O Goiás queria o atleta, estavam interessados. O que foi que houve e que ele acabou ficando no Fortaleza? Eu conto também com riqueza de detalhes do que aconteceu na situação do Bruno Melo. Também falo sobre a Copinha. O Leãozinho encara a equipe do Internacional e vamos que vamos, em busca da próxima fase. Sempre o próximo desafio. Então, fica aqui no Tricor News, que eu conto tudo para você em riqueza de detalhes. Leãozinho vai jogar a segunda fase da Copinha. Primeira fase, excelente, né? Ganhou os três primeiros jogos. Ganhou primeiramente do Castanhal, 2x0. Depois enfrentou a equipe do CRB, ganhou por 4x3. E a última partida foi o do Vosses por 2x0, né? Então, um total de oito gols feitos e apenas três tomadas. Uma bola, uma defesa sólida. E um ataque com, vamos dizer, bem construtivo, né? Tem uma matéria aqui do povo falando um pouco sobre a campanha do Leãozinho e o seu próximo adversário. Fortaleza sub-20, que busca aí fazer uma campanha melhor do que a de 2023, né? Em 2023 foi eliminado na terceira fase e agora já está classificado para a segunda, de forma bem diferente do ano passado. Em primeiro do seu grupo, 100% de aproveitamento, mas encara um grande adversário. Encara a equipe do Internacional, como está dizendo aqui a matéria. Fortaleza enfrenta o Internacional pela segunda fase da Copinha e busca classificação. Bem que o Internacional não está tão bem assim. Perdeu para a equipe do 15, mas todavia é um time de expressão. E os meninos têm um grande desafio pela frente. A gente espera que consiga aí essa classificação. O placar é o que menos importa. O interessante é que sai de campo vitorioso. O jogo é hoje, né? Sexta-feira, dia 12, às 15 horas. A gente vai estar acompanhando todos os detalhes. E, claro, a gente traz no vídeo de amanhã o que de melhor aconteceu para você. Esperando sempre que a gente possa trazer a informação de que o Leãozinho se classificou para a próxima fase. O jogo será transmitido pela Cazé TV no YouTube, né? Será essa transmissão. Alguns jogos são transmitidos também pelo pessoal da Globo, né? Do Esporte TV, mas esse será a exclusividade da Cazé TV. E a gente espera, novamente falando, um grande jogo, uma grande atuação. E, claro, contar com a classificação. Essa fase está sendo disputada no estádio municipal Antônio Viana da Silva, em Assis, onde o Tricolor jogou toda a primeira fase. E também irá jogar essa partida, né? E é aguardar, acreditar. E esse time está dando resposta, está demonstrando alguns jovens valores aí. Como a gente tem dito aqui, quem mais chama atenção? Kevin Andrade, Amorim e o Cauã, que tem sido os três jogadores mais em cima antes. Além também do Yale, né? Então, toda energia positiva para vocês. Vamos entrar em campo, vamos buscar a vitória e essa classificação. E comentem o que vocês esperam do jogo de logo mais do Leãozinho pela Copa São Paulo de Juniores. Eu quero trazer outra informação sobre o Bruno Melo, né? A gente, o Paz, tinha falado naquelas coletivas que ele participou, aqueles conteúdos que ele participou início de ano, falou muito sobre o assunto do Bruno Melo. Falava que o Bruno Melo, o Coutinho e também o Alex Vinícius poderiam ser aproveitados pelo Fortaleza nessa temporada. Coutinho e Alex já foram vendidos. Coutinho para o esporte e Alex para o Atlético Iannense. E aí ficou o Bruno Melo para resolver a situação, né? E o site Esmeraldino colocou essa matéria aqui dizendo o seguinte, a pedido de Voivoda, Fortaleza trava a negociação e jogador não segue no Goiás para 2024. Aí você sabe, relacionou Goiás, relacionou jogador, se pensa logo no Bruno Melo. O Bruno Melo que desperta bons e maus momentos no Fortaleza, mas que segundo essa matéria do Esmeraldino aqui, do blog Esmeraldino, o Voivoda pediu a permanência do Bruno Melo para 2024. está trazendo aqui, nos últimos dias, aqui no Esmeraldino, o zagueiro Bruno Melo de 31 anos iria renovar com o Goiás para 2024. O jogador defendeu o Verdão na temporada passada por empréstimo do Fortaleza. O clube com o qual defensor ainda tem contrato até o final do ano. Porém, a história teve uma reviravolta, né? Que mostra aqui o Bruno Melo e disse que houve uma reviravolta. O Bruno Melo já conversava com o Fortaleza para fazer uma rescisão amigável no seu contrato, mas foi informado pela diretoria que estaria nos planos do treinador Juan Pablo Voivoda. E aí, pasmem os senhores, né? Sem imaginar que o Voivoda queria que o Bruno Melo permanecesse no elenco. E a gente sabe dos defeitos que o jogador tem, sabe que ele tem algumas qualidades, mas o Voivoda vê nele uma possibilidade de ser utilizado para 2024. O Fortaleza ainda não anunciou o tão sonhado zagueiro que a gente espera e, pelo jeito, está cada vez mais difícil. Parece que vamos ter que se contentar com o Bruno Melo, viu? Infelizmente ou felizmente vamos ter que se contentar com o reforço do Bruno Melo para 2024. É brincadeira, né, meu amigo? É verdade mesmo, é pura e absoluta verdade. E essa é a informação do Esmeraldinho, que o Bruno Melo já estava acertando a negociação com o Goiás, mas que voltou atrás porque foi informado que o Voivoda queria ir no elenco. E o que é que você acha disso? Comenta, usa o espaço desse comentário, deixa a sua opinião sobre essa questão. Eu não vou nem mais comentar sobre isso porque eu posso até dizer alguma bobagem e não é a minha vontade, tá? Vamos seguir em frente? Vamos falar de mais jogador que pode estar pintando o tricolor? Ontem a gente trouxe a informação que o Luquinha estava acertando com o Fortaleza, né? E um repórter lá dos Estados Unidos, o Tom Broggett, Tom Broggett, noticiou também a informação trazida inicialmente pelo César Luiz Melo. E ele diz assim, Fontes, Fortaleza chega a acerto para a contratação do meio atacante Luquinha do New York Red Bull. Aí ele coloca aqui o Melo, né? Em questão. Aí diz que pela fonte, pela fonte que é o Melo, aí ele acrescenta que todos os objetivos forem atingidos pelo jogador, o Red Bull pode recuperar o valor investido, que seria algo em torno de 3 milhões de dólares. E aí o jogador sairia para o Fortaleza hoje por quase 15 milhões de dólares, mas aí resta saber a verdade, o fringir dos ovos, como será? Se o atleta está vindo com esse valor, se o valor não é esse, a gente não custa lembrar que há uma grande facilidade do Fortaleza em agir, no mercado dos Estados Unidos, no mercado americano, porque a gente trouxe o Bruno Costa, que era o executivo de futebol lá, bem, vamos dizer assim, bem conhecedor do futebol. Então a gente espera, por mais detalhes dessa contratação, mas o de certo é que tudo em caminho é que o jogador esteja sim vindo para o Fortaleza, inclusive vi conteúdos dele, que ele já falava em tom de despedida, já dizendo que agradecia, que era muito grato, que sempre ia torcer pelo Red Bull, pelas cores vermelhas, mas que provavelmente estaria deixando o time. E aí, é um bom reforço? O que você acha? Comenta, comenta à vontade, deixa o seu comentário. Estou sempre atento a todas as notícias e mais novidades do Tricolor e trago todas para você no Trico News. Só peço que você seja sempre um das pessoas que fazem parte do nosso canal, se inscrevendo, deixando o like e, claro, se puder, torna-se mesmo por apenas R$ 2,99. Eu fico por aqui, mas prometo que volto a qualquer momento com mais informações e notícias. Deixo sempre aquele forte abraço e até a próxima.